Ah, meu duplo era destemido, doppelganger, vamos ver. Certa vez, quando eu tinha por volta de 13 anos, eu fui num passeio ciclístico com uma amiga, os nomes são fictícios, com uma amiga Fátima, e uma turma grande que era composta de amigos do irmão mais velho dela, o Benedito. Após o passeio pela cidade, algum dos amigos do Benedito sugeriu que esticássemos o rolê e acabamos indo parar num bairro à beira da rodovia, que na época tinha umas poucas casas e somente de pessoas ricas. Lá havia uma lagoa, onde as pessoas costumavam ir para se refrescar, para brincar, para namorar, ficar sentada na grama, sob as árvores, batendo papo, contemplando a natureza, enfim. Em pouco tempo, o pessoal já estava fazendo algazarra, brincando uns com os outros, falando alto, se divertindo. Eu fiquei um pouco mais afastada. É uma moça que nos conta. Eu fiquei um pouco mais afastada, só olhando, pois estava junto com eles, mas eu não era amiga deles. Visto que a nossa diferença de idade era bem grande, o pessoal tinha cerca de 22 anos ou mais. Alguns resolveram entrar na lagoa de roupa, de roupa e tudo, para se refrescar, pois estava muito calor. E alguém sugeriu que fizessem uma rampa para pularem na lagoa com bicicleta e tudo, fazendo manobras. Meninos e meninas toparam e começaram a tomar distância, pedalar bem rápido, subir a rampa e tentar elevar sua bicicleta o mais alto possível e até dar piruetas para pular na lagoa. Gente do céu, esse povo não tem essa molecada doida. Como eu era medrosa, eu não sabia nadar. E tinha certeza que a qualquer momento a moçada ia me pressionar para que eu pulasse na lagoa também. E somando-se a isso, eu sabia que a minha avó não gostava que eu fosse longe e o bairro já era bem longe de casa. Eu resolvi ir embora sozinha. Eu vi que a minha amiga estava dentro da lagoa, nadando já. Então eu falei alto, para quem pudesse e quisesse, eu vi que eu estava indo para casa. Peguei minha bicicleta e parti. Cheguei em casa, falei para minha avó que o pessoal estava no tal bairro da lagoa e que eu viera antes, porque eu estava cansada. Tomei o café da tarde e fui assistir desenho. Algumas horas depois, eu escutei o pessoal voltando e saí na janela com a minha avó. A moçada vinha toda molhada dos mergulhos, rindo muito e falando alto. E a minha amiga Fátima estava passando e parou. Minha avó perguntou a ela onde havíamos ido. Ao que Fátima respondeu prontamente. Em tal bairro. E todos pulamos na lagoa de bicicleta e tudo. Não é mesmo, amiga? Eu disse que eu não quis participar da brincadeira e por isso eu tinha vindo embora antes. Ela deu uma risada, tipo... E foi emendando. Você pulou na lagoa com a gente? Entrou na brincadeira? Desde a hora que chegamos até agora? Quando resolvemos ir embora? Eu só não sei porque você disparou na frente e na volta. Eu te chamei, mas você correu demais. E para eu explicar para minha avó. Mesmo estando em casa há pelo menos duas horas, a minha avó ficou de senho franzido para mim. Quem será que a minha amiga viu pular na lagoa? Quem estava na bicicleta correndo à frente de todos? Será que o meu duplo era mais corajoso do que eu e fazia peripécias que eu jamais faria por ser medrosa? Será que é por causa do meu duplo que tem gente que até hoje insiste em dizer que eu era muito louca na adolescência? Quando na verdade eu sempre fui uma garota tranquila. Todas as vezes que tocavamos nesse assunto... Lembrei de um episódio que aconteceu na minha vida agora. Tem um doppelganger. Todas as vezes que tocavamos nesse assunto, a Fátima insistia que eu tinha pulado na lagoa. Mesmo depois de muitos anos. Obrigada por ler meu relato, Ana. Um grande abraço a todos. Um beijo para você. Muito obrigada. E você me fez lembrar de uma coisa que aconteceu na minha adolescência também. Eu também era assim... Gostava de... Usava lá minhas calças rasgadas. Tinha meu piercing. Tinha meu cabelo vermelho. Tatuagem. Mas... É a pessoa mais tranquila e careta desse mundo, sabe? Nem se bebia alguma coisa com... Sei lá. Não ficava bêbada, nada assim. Nem ficava por ali. Minha mãe falava o horário para ir embora. Eu ia. Nunca me afastei sem avisar nada. Sabe? Sempre minha mãe sabia onde eu estava. Combinado, estava lá. Ou se não, eu ia lá e pedia. Mãe, espera só mais um pouquinho que o boy está por aí. Então, vai saber a hora. E ia só para eu dar uma paquerada, gente. Não era para nada. Assim, ia só para eu ficar lá. Tipo, ah, ele está ali. Ai, que lindo. Era isso mesmo. A gente é bobinha. Mas... Aí, eu lembro que era a época de encontro de motos. E eu adorava essa época. Porque aí vinha as bandas que eu gostava. Que tocava, né? De Purple, Pink Floyd, enfim. E eu lembro que alguém disse, começaram a falar, que me viram pulando o muro do cemitério. E aí falaram que era eu, era Ana Paula e não sei o que. Eu falei, gente, pulando o muro do cemitério, não, não, não era eu. Primeiro, porque eu era aceitota, né? Fazer coisa fora de regras, né? É errado pular muro. Então, Ana Paula não pula muro, sabe? A pessoa anda na linha. Não é querendo, mas eu tinha... Até hoje, assim, você falar... Quando eu falava, vai, vamos matar a aula. Não, matar a aula é errado. Não vou matar a aula. E aí... E outra, né? Poxa, pular muro no cemitério de noite, eu tenho medo. Vou fazer o que dentro do cemitério? Mas aí falavam. Aí eu até pensei, eu falei, deve ser alguma outra moça. Porque falava Ana Paula de cabelo vermelho. Ela estava lá pulando muro do cemitério. Aí eu pensei, deve ter uma outra menina com o mesmo nome, que também tem o cabelo vermelho. E estava fazendo isso. Aí começaram a falar Ana Paula de cabelo vermelho. E aí acharam que era eu. E... Aí eu fico pensando, mas será que alguém não viu? Depois de tantos esses relatos? Será que alguém realmente não viu alguma coisa? Será que o meu duplo estava pulando do cemitério? Porque realmente, até o meu duplo gosta do cemitério. Mas à noite, pulando muro, não. Não, né? Eu duplo, vou para o cemitério. Não sei. Ou foi realmente só confundir. Mas eu lembro desse episódio. Tem mais algum que falaram que era eu e não era? Sei lá. É... Vai saber. Nossa, mas a sua amiga falou aqui para você que você ficou desde o início brincando na lagoa até a hora de ir embora. Olha, como você confunde uma pessoa por tanto tempo? Você pode confundir e falar, ah, achei que era fulana. De repente é o outro, Beltrana. Né? Mas o tempo todo, e ainda mais sendo amiga, com certeza, interagiram, né? Durante esse tempo. Ela não fala isso. E depois vem embora na frente. Gente. O que que é esses duplos clones, sei lá das quantas... Outra dimensão? Não sei. Loucura. Muita loucura. Isso tudo. Beleza, pessoal.